C.S.I. da aviação, caso Boixá, na realidade, renomado jornalista brasileiro, sofreu um acidente aéreo e vamos falar sobre a reviravolta no tribunal. Estamos gravando esse vídeo em julho de dois mil e vinte e quatro e nesta semana, dia cinco do sete, ou houve no Tribunal de Justiça de São Paulo uma decisão muito interessante que vai interessar a comunidade aeronáutica e também a comunidade da área de produção de eventos e vamos ver o que é que está sendo inovado frente a responsabilidade civil no transporte aéreo e também para as produtoras de evento. E vou fazer uma relação desse acidente com outro intrigante acidente, ocorrido também em São Paulo, chamado Voo da Noiva. Vou fazer uma sucinta explicação, mesmo porque no nosso canal do YouTube nós temos um vídeo onde nós falamos sobre este acidente que é intrigante e aí também farei uma breve ligação com o assunto psicopatia aeronáutica e vou fazer uma pergunta. Você acha que esse acidente de Ricardo Bochá se enquadra dentro desta concepção de psicopatia aeronáutica? A gente vai falar sobre isso. Tudo bem? Eu sou professor Calazans e para mim é sim um grande prazer tê-los a bordo. Lembrando que esses demais vídeos e muitos outros vídeos sobre comunicação, CSI da aeronáutica, perícia, você pode encontrar no canal do YouTube do professor Calazans. Basta se inscrever e também ativar o sininho, pois quando nós inserimos um vídeo você vai receber a notificação. Para mais informações sobre o nosso curso de direito aeronáutico e também perícia aeronáutica, investigação de acidentes aeronáuticos, CSI da versão, tem o nosso meio, calazansdaniel.com e também o nosso telefone que é zap 11 98693 6733. No site do professor Calazans você encontra todas essas concepções, você pode ser um assinante, um membro da academia do direito aeronáutico, também pode ser um membro do grupo do clube de peritos aeronáuticos e você entrando em contato com o professor Calazans nós vamos passar mais informações. Basta entrar no site, na seção cursos e lá você vê várias concepções, dentre elas a galeria de peritos aeronáuticos e também a academia de direito aeronáutico. Na academia de direito aeronáutico você tem alguns cursos gratuitamente e também descontos especiais em cursos especiais. Ricardo Bochá, ele sofre um acidente a bordo de uma aeronave, um helicóptero desse tipo. Em fevereiro de 2019, Ricardo Bochá é contratado por uma indústria farmacêutica para dar uma palestra para executivos, empresários ali na cidade de Campinas. Então ele sai da cidade de Campinas, desculpa, ele sai da cidade de São Paulo em direção à cidade de Campinas. Como ele tinha compromisso pela manhã e compromisso pela tarde em São Paulo, foi interessante contratar uma empresa de táxi aéreo para levá-lo até o seu destino. Só que no retorno, faltando praticamente uns cinco minutos para o pouso, no retorno, houve uma falha mecânica, o piloto tentou uma autorrotação, que é um procedimento de emergência de helicóptero para pousar em local seguro e ele não consegue lograr êxito e vem se acidentar numa rodovia muito famosa aqui em São Paulo, a era colide com um caminhão, um caminhão motorista não sofreu, saiu iliso, né? E infelizmente houve ali a incêndio e morreram o comandante e o único passageiro que era Ricardo Bouchan. E agora eu vou fazer uma 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 colocação muito importante, eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque este fato aqui que eu vou apresentar aqui agora tem uma importância muito relevante e eu gostaria que as autoridades investigativas da polícia, juiz, promotor, pudessem trabalhar com este enfoque aqui, pois dentro da investigação criminal tem uma abordagem muito interessante. Aconteceu o seguinte, ele deixa, ele decora de São Paulo, período da manhã, pousa lá em Campinas num hotel e aí que é interessante, ele deixa Bouchan, desembarca Bouchan e vai para um aeroporto que fica ali próximo, o aeródromo, né? Que chama Amaraz, o aeroporto dos Amaraz, Serra Delta Alphamaic, Serra D-A-M, que é o indicativo da localidade. E lá tem uma oficina mecânica e ele procura a oficina mecânica. Segundo informações do próprio relatório final do CENIPA, Centro Nacional de Investigação e Prevenção de Acidente Aeronáutico, ele relata para os mecânicos a presença de uma lâmpada acesa no painel. O gerente, o responsável pela oficina mecânica, até propõe a abertura de um serviço para prestar manutenção ali, mas é negado. E aí é muito importante. Que luz é essa do painel que estava sendo acesa? Nós sabemos que quando há luz acesa indica uma possível pane, na idade, as luzes podem representar várias anormalidades. Aí eu faço uma pergunta muito interessante. Esta luz que ele reportou que estava acesa no painel representava algum perigo? Representava algum riso? É interessante que ele não decidiu por fazer a manutenção, retorna ao hotel, pega ali o passageiro, Ricardo Bochat, volta para São Paulo e no retorno ele vem a ser acidentado por falha mecânica conforme o relatório final do CENIPA. Aí eu faço uma pergunta muito interessante. Qual a importância desse detalhe dentro deste acidente? Teria ele assumido o risco? Esta luz acesa realmente representava um perigo, uma falha iminente? Teria ocorrido aí dolo eventual? Está aí, professor Calazans não acusa. Professor Calazans pergunta. Está aí uma boa pergunta a ser respondida? É interessante que em 2023 houve uma decisão em primeira instância em São Paulo e agora, dia 5 de... do 7 de 2024, nós estamos gravando esse vídeo em julho de 2024, houve uma decisão muito interessante. Então vamos lá? Em 2023 entendeu o juiz singular que a empresa farmacêutica era responsável pela indenização pela indenização pedida pelos filhos e condenou a empresa farmacêutica a uma indenização equivalente a 1 milhão e 200 mil reais. Já reformado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que a empresa farmacêutica era sim responsável, era sim responsável, contudo mudou o montante, deixando de 1 milhão e 200 para 600 mil, falando aí da responsabilidade civil. Havendo recursos, alguma coisa pode mudar, mas uma coisa já é muito importante, tanto o juiz singular quanto o juiz tribunal, na verdade, consideraram a empresa farmacêutica responsável pelo acidente. Mas nós precisamos deixar bem claro que há mais envolvidos. Então nós temos a empresa farmacêutica, olha que coisa interessante, a empresa farmacêutica, ela não fez o transporte, mas se comprometeu pelo transporte e contratou uma produtora de eventos. E a produtora de eventos a empresa farmacêutica contratou uma empresa de taxa aérea. Então nós temos aí três pessoas envolvidas. A empresa farmacêutica, que segundo o Tribunal de Justiça se comprometeu expressamente pelo transporte, isso é muito importante, mas na realidade ela terceirizou esse serviço contratando uma uma produtora de eventos que contratou a empresa de taxa aérea. Então nós começamos a fazer algumas perguntas. Tanto o juiz singular quanto o Tribunal de Justiça considerou a responsabilidade objetiva, atribuindo a responsabilidade à indústria farmacêutica. Olha que coisa interessante. A produtora de eventos contratou a empresa de taxa aérea e não era empresa de taxa aérea. Era uma empresa de taxa aérea irregular, que vulgamente na aviação nós chamamos de TACA. Então, olha que coisa interessante. Nós começamos já a imaginar, embora a empresa farmacêutica tenha sido responsabilizada diretamente, nós fazemos uma pergunta. A produtora de eventos não tem responsabilidade nisso ao contratar uma empresa irregular para o transporte aéreo? E aí nós poderíamos perguntar, como é que ela iria saber se a empresa de taxa aérea era regular ou irregular? Pois no site da empresa de taxa aérea havia ali a apresentação de vários serviços, dentre eles a apresentação de taxa aérea. Então, olha que coisa interessante. A produtora de eventos consultou o site e ali no site tinha essa prestação de serviço. Mas, conforme o site da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, que é a responsável por dar informações oficiais, deixava bem claro que esta aeronave, este avião, este helicóptero, na realidade, não era homologado, certificado, autorizado a realizar transporte de taxa aérea. Então, vamos lá? A empresa produtora de eventos, contratada pela empresa farmacêutica, contratou uma empresa irregular, não estava habilitada, certificada, autorizada a realizar serviço de taxa aérea. E aí nós já começamos a pensar, de quem, onde, quando é a responsabilidade? Uma vez em entrevista para a Sônia Abrão, comentando vários acidentes aéreos transportando personalidades, tais como jogadores, cantores, artistas, apresentadores, nós fizemos um programa ali ao vivo com ela. E, nesse programa, eu deixei bem claro que existe, sim, uma preocupação, pois muitas personalidades foram vítimas de acidentes aéreos, sendo transportadas por taxa aérea irregular. E ela me perguntou, como é que nós podemos saber isso? Através do site da ANAC. Ou você faz isso, pega a matrícula da aeronave, que é aquelas letras que identificam ali a identificação da aeronave, entra no site da ANAC e vê ali se essa aeronave, esse avião, o helicóptero, está habilitado, certificado, autorizado a transportar passageiros mediante pagamento. ou contrata um perito para que faça esse serviço. As empresas aéreas irregulares, elas comprometem, sim, a segurança, colocando em perigo e risco os passageiros. Então, eu falei lá, naquele caso, de várias personalidades serem vítimas fatais de acidentes aéreos quando transportadas por serviço irregular. E esse foi um caso. O voo da noiva, eu repito, no nosso canal de YouTube, nós temos aí esse documentário, inclusive eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Mas, sinteticamente falando, o voo da noiva, uma noiva querendo surpreender o noivo, um sábado pela manhã, ela também contrata ali uma produção, uma produtora de eventos, e essa produtora de eventos contratam um helicóptero, que também era taxa aérea irregular. E a pergunta é, na realidade, depois houve o acidente, morreu ali a noiva, morreu também o irmão da noiva, o piloto e a fotógrafa do acidente. A fotógrafa do acidente estava com uma câmera e gravou todo o voo, onde nós pudemos ali analisar os efeitos, os fatores e as causas do acidente. Naquele caso, nós comentamos qual era a responsabilidade da produtora neste... ao contratar essa empresa de táxi aérea. Ela conseguiu averiguar, pesquisar se a empresa era idônea, era certificada ou não, se havia as condições de realizar aquele tipo de voo, como estavam as condições. Nós deixamos bem claro que uma produtora de eventos não especializada na atividade aérea talvez tenha dificuldade. Ou ela se especializa na área de tráfego aéreo, na área da atividade aérea ou contratam um especialista para suprir essa possível deficiência, essa possível ignorância. Mas o que eu preciso deixar bem claro é que a produtora de eventos, dependendo do caso, de quem e como ela contrata, ela pode sim ser responsável pelas consequências, pelo transporte dos passageiros. E aí o outro fator. Olhando o manual, o relatório final do Senipa, a gente percebe que essa empresa de táxi aérea, que não era empresa de táxi aérea, tinha vários problemas, um histórico de deficiência de manutenção incrível. Incrível, incrível. Então, há perguntas se a aeronave, o helicóptero era aeronavegável, estava em condições operacionais de realizar aquele voo. Isto, a empresa produtora de eventos tinha que saber. Então, há muitas dúvidas e a pergunta que nós fazemos é o seguinte, a empresa produtora de eventos não conseguiu detectar que era uma empresa aérea irregular. Mas ela deveria também saber que a empresa, se a empresa tinha ou não deficiência em relação ao histórico de manutenção. Ora, a aeronave sofreu um acidente devido à falha mecânica. Essa falha mecânica estava, tinha uma correlação, uma ligação com o histórico. Se ela tinha um histórico deficiente de manutenção, isso não seria um sinal de que ela não deveria ser contratada? Tá aí uma pergunta que nós fazemos, tá bom? E aí, no relatório, afinal, você pode ler, faça contato com o professor Caradão, que eu posso passar o relatório, mas deixa bem claro ali que a aeronave, na realidade, a empresa aérea contratada estava sofrendo ali algumas deficiências financeiras. não tinha uma vida saudável financeira e, por isso, o piloto, há um entendimento de que o piloto, mesmo não sendo a empresa aérea, mesmo não sendo habilitada a realizar o voo de táxi aéreo, fez esse voo para angariar fundos. Se isso aconteceu, então nós podemos fazer algumas perguntas. Será que a ganância está acima da segurança? Essa é uma pergunta que eu faço. É verdade que o piloto, estando... Eu falo piloto porque era piloto proprietário, tá? Então, o piloto que estava voando era o piloto proprietário da empresa aérea, que tinha, sim, autorização para fazer outros tipos de voo, mas não o voo de táxi aéreo, o transporte de passageiros mediante pagamento, tá? Então, seria ela... Estaria tendo esse problema? E a psicopatia no sentido de assumir um voo para o qual não estava homologado? Para você entender melhor esse assunto de psicopatia aeronáutica, eu gostaria que você assistisse esse vídeo. Eu vou deixar também o link na descrição desse vídeo para que você entenda o que é que eu quero falar sobre psicopatia. Quando eu trago esse termo, essa concepção é dentro de um escopo bem técnico, tá? Mas, se o piloto proprietário ou a empresa se propôs a fazer um voo, não estando qualificado, tendo levado em consideração o aspecto financeiro em detrimento da segurança, eu posso, sim, colocar aí uma pergunta. Seria isso psicopatia aeronáutica? Se enquadra dentro dessa concepção? E aí, conforme eu já falei, em primeira instância e também no Tribunal de Justiça, estamos falando de responsabilidade, responsabilidade objetiva, direta, a empresa farmacêutica que foi responsabilizada, pois, olha que coisa interessante, assumiu expressamente. Então, ficou claro para tanto o juiz singular quanto o tribunal que a empresa farmacêutica, embora tenha terceirizado esse serviço para a empresa produtora, mas ela, no contrato, se responsabilizou pelo transporte, pela segurança do transporte. Eu vou falar uma coisa mais importante, mais adiante, sobre esse assunto aqui. E aí, é claro que não tenho a menor dúvida, havendo aí, concluindo o processo, eu não tenho a menor dúvida que há direito de regresso em relação à produtora, a farmacêutica, ela objetivamente, diretamente deve pagar isto, essa indenização, contudo, eu creio que ela tem um direito de regresso quanto à produtora de eventos, que tem também direito de regresso sobre o taxa aéreo. Ou seja, a farmacêutica poderá cobrar da produtora de eventos que poderá cobrar da empresa de taxa aéreo. Mas uma coisa que eu preciso enfatizar. Já aconteceu em outros casos que eu trabalhei como perito aeronáutico, em que a empresa produtora de eventos não tinha condições financeiras de arcar. E assim, a empresa contratante do palestrante ficou responsável. Ou, caso também, que eu já acompanhei, empresa aérea, fali com um acidente. Então, houve um acidente e a empresa aérea ficou totalmente sem condições de pagar. Neste caso, a responsabilidade ficou com a empresa que contratou o palestrante. Então, é possível que haja direito de regresso? Sim. Mas a viabilidade financeira nem sempre condiz com a realidade. E aí, eu faço um alerta para as empresas que estão contratando palestrantes ou demais profissionais. Eu falo isso porque eu trabalho com uma área de comunicação. E na área de comunicação, entre empresas aéreas, empresas aéreas não, também, mas empresas em geral, é muito comum convidar personalidades, palestrantes, professores para administrarem cursos. E você, empresa aérea, pode, sim, se responsabilizar pelo transporte de várias maneiras. Se você, como aconteceu aqui, se responsabilizar expressamente pelo transporte, você está também se responsabilizando pelas consequências desse transporte. Se você criar um vínculo, você terá responsabilidade direta. E eu faço a pergunta. O fato da produtora de eventos não ter detectado que era uma taca, que era uma empresa de taxa irregular e que tinha problemas na manutenção, não traz para ela responsabilidade? Ok? E aí, eu faço uma pergunta. Eu faço uma pergunta. Na tua opinião, quem é a responsável? Farmacêutica? A produtora de eventos? A empresa de táxi aéreo? No frigir dos ovos? No final das contas, quem é que deve pagar esta conta aí? Quem você, se for advogado, iria responsabilizar? É uma pergunta. Havendo recurso, nós vamos aí acompanhar. Repito que, dentro desse cenário, até o ponto que nós chegamos, é, sim, muito importante o que está acontecendo dentro do cenário jurídico e que pode afetar também o transporte aéreo. E aí, a dica que eu dou para produtores de eventos ou até mesmo empresas que contratam profissionais. A dica que nós damos é, ou melhor, a pergunta que nós fazemos é, você que vai contratar um profissional, deve ser responsabilizar pelo transporte? Se você se responsabilizar pelo transporte, você se responsabiliza também pelas consequências desses transportes, tendo aí várias consequências. Esses dias, dentro da área de comunicação, eu redigi o contrato entre a empresa contratante e o profissional contratado. Naquele caso, eu que redigi o contrato, nós deixamos bem claro que a empresa contratante não era responsável pelo transporte. Contudo, iria indenizar o que o contratado gastou, ou iria gastar com o transporte. Interessante. O contrato estava apenas o contrato do serviço e o dinheiro suficiente ali para pagar o transporte. Nesse caso do contrato que eu fiz, ficou bem claro que a responsabilidade por contratar o transporte aéreo era do contratado, embora seria ressarcido. No contrato que nós fizemos, não houve um vínculo entre uma responsabilidade pelo transporte aéreo. Há muitas vezes, o contrato fica meio nebuloso e os contratantes talvez não tenham a devida atenção e acabam se responsabilizando. Nesse caso, entenderam o juiz singular, como também o Tribunal de Justiça, que a contratante farmacêutica se responsabilizou expressamente escrito. Então, muita atenção. Quando eu trabalho com comunicação e oratória, palestras, nós temos várias frentes. Uma delas é explicar como é feito o contrato entre as partes e uma das abordagens que nós fazemos é exatamente essa. Qual é a responsabilidade do contratante no que se refere à segurança do contratado em vários aspectos, dentre eles o transporte aéreo? E aqui fica, então, esta pergunta que isto é muito interessante. Há muita água ainda para rolar, cabe recurso e nós vamos ver qual será o desfecho desta situação aqui. Tá bom? Assim sendo, eu, professor Carazans, estou encerrando esse breve contato. Eu quero fazer, em breve, um encontro de peritos aeronáuticos, onde nós vamos vários peritos, especialistas em transporte aéreo, especialistas em direito aeronáutico, responsabilidade aeronáutica, nós vamos discutir. Mas fica aqui o convite para que você descreva aqui nos comentários quem você acha que é o verdadeiro responsável por esse acidente. Quando eu estou falando de responsável, estou falando de responsável pela indenização, estou falando de responsabilidade civil. Tá ok? Conheça também no nosso site tudo o que nós falamos sobre perícia aeronáutica e seja membro também da galeria de peritos aeronáuticos. Pode entrar em contato para saber o que é que se faz para se tornar também um membro da Academia de Direito Aeronáutico através dos nossos contatos. Lembrando que os demais vídeos estarão no nosso canal do YouTube. A sua atitude define a sua altitude. Vou em alto. Estude com o professor Carazans. Para mim, professor Carazans, foi sim. Um grande prazer tê-los a bordo. Um era um abraço. E tudo de bom. Um grande prazer tê-los a 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 tê Obrigado.